Ah, olha só, cadê aquele Uber? Ele tá tão demorando! Olha só, ele não sabe que essa cidade é o perigo, é tão perigoso uma moça linda assim como eu ficar aqui sozinha. Eu acho que eu não vou dar uma estrelinha boa pra ele, eu não gostei do atendimento dele. Ah, o que que é isso? Ei, você não sabe que aqui não é calçada! Quer dizer, aqui é calçada. Calçada, meu caceta, entra no carro, maluco! Ah, é isso! Ah, mas eu não tenho calma, calma! Ah, você, Lucas, entra! Cala a boca, entra no carro! Ah, tá bom, tá bom, vou entrar. Ah, Lucas, entra! Ah, eu tô com a boca, eu tô com a boca, eu tô com a boca, eu tô com a boca! Ei, ei, doide verde, devolve a mulher! Devolve a mulher Hulk! Toma! Eu vou te pegar, aquele vagabundo! Solta ela! Solta ela agora! Solta ela agora! Seu otário! Solta a mulher agora! Agora eu vou fugir com essa incriminada! Eu vou te perseguir, eu vou te perseguir, seu otário! Volte aqui, volte aqui agora, doide verde! Toma aqui! Cocô, cocô! Meu Deus do céu! Cadê ele? Toma aqui, doide verde! Volte a perseguição, biocóptero! Yes! Volte aqui, doide! Nunca que você vai me pegar! Nunca que eu vou deixar você matar ela! Volte aqui, doide verde! A perseguição alucinógena! Toma! Solta ela! Ah! Volta aqui, zumbis doia! Pronto, agora ela vai me pegar! Eu vou te pegar, vou te pegar! Toma! Ai, filha da mãe! Pronto! Eu vou agavar com a sorraça! Toma! Toma, doide verde! Toma! Toma! Agora eu vou usar a outra coisa que você vai ficar louco! Toma! Toma! Eu nunca vou deixar você sequestrar ela! Não, não, não! Ela vai pegar fogo! Ela vai pegar fogo! Toma, mulher Hulk! Calma, eu vou te salvar! Pronto! Garra, clima de olho pra ela ficar doidinha! Toma, mulher Hulk! Vou anular o efeito! Vou te levantar! Levante, levanta, levanta, levanta! Pega a boca, doide verde! Eu vou te derrubar! Sou o quaraquilídeo! 3, 2, 1! Vem! Aleluia! Nossa senhora! Doide era invencível! Ai, pera O que que aconteceu comigo? Eu consegui Eu consegui te salvar Parece que... Não, é verdade, eu estava sendo sequestrada E você me salvou, poxa vida Muito obrigado, você é incrível Graças a Deus, obrigado Deus Obrigada não, obrigado a você Mas Deus está com gente Que peitoral Olha pra trás O que é isso? Meu Deus Eu podia jurar que era Deus Eu acho que eu não estou bem Estou tendo alucinações, Homem-Aranha Eu acho que eu preciso de ajuda Calma, calma Cala a boca, doido verde Ele está aqui, ainda a gente precisa se vingar dele Homem-Aranha, a gente precisa fazer algo Porque ele nunca vai fazer mal a ninguém Eu já sei o que nós podemos fazer, Mulher Hulk Pra nós nos vingar De uma vez por todas Desses vilões da cidade Todos os heróis Quer dizer Os heróis podem prender Todos os vilões do GTA V Exatamente, galera No vídeo de hoje O Homem-Aranha vai prender Todos os vilões Dentro de uma jaula Bora acompanhar essa história até o final Pra ver isso daí rolando Olha o duende Fala no copo da gata pra ficar maluca Cala a boca Cala a boca Toma Ai, eu vou ficar com a sua raça Você tentou me sequestrar Eu vou embora daqui Volta aqui Volta aqui Não, não Ele vai me sequestrar de novo Calma, Mulher Hulk Calma Nós temos que arrumar um plano Nós temos que invadir o QG dos vilões E conseguir capturar todos eles E colocá-los dentro de uma jaula Assim eles nunca mais vão machucar ninguém Você tá preparada pra esse plano? É claro Nossa, esse foi o melhor plano Que eu já ouvi na minha vida Vamos lá Yes Entra aqui no meu carro Que luta ideia Nossa, que luta Nossa Uhul Uau Pronto Tá O QG dos super vilões É lá dentro dos go Então é só a gente entrar lá dentro E tentar espionar Todos eles Pra ver Qual que é o plano secreto E descobrir a localização De todos os vilões Bora lá Tamo chegando, Mulher Hulk Tamo chegando Aqui é o QG deles Ai, que lugar fitido Olha só esse Olha, olha, olha O Duente Verde tá ali Do Dr. Octopus Então, Dr. Octopus Aonde que fica o QG dos vilões? Eu não posso falar pra você Porque senão Você pode contar pra o Homem-Aranha Eu não vou contar nada A boca do Dr. Octopus Confia em mim Eu sou o dono dessa cidade Ai, você me machucou Os vilões ficam lá no QG Escondidos no Monte Chiliad Ah, ah, ah Olha aí Tô brincando, Dr. Octopus Agora eu vou ir lá Tomara que ninguém me persiga Calma, 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 calma Entra aqui, entra aqui Vamos ter que ir atrás deles Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ele tá logo ali na frente Nossa, eles ficam no topo do Monte Chiliad A gente vai ter que derrubar Todos os vilões lá de cima E atordoá-los E depois colocar todos eles Dentro de uma superjala Estamos chegando, estamos chegando Mulher Hulk, ó O dono de verde tá ali O dono de verde tá ali Aqui deve ser o esconderijo dos vilões QG dos vilões Olha só Todos aqui Principalmente o Dr. Octopus Eu quero que vocês calem a boca Se vocês não calarem a boca Eu vou acabar com todos vocês Porque eu sou o líder Agora eu vou pra viagem pra cá a pouco E eu não quero que ninguém possa bagunça Principalmente você, bebê Hulk Nossa senhora O verde verde mesmo matou Ele foi a forma do bebê Mas ele era do mal Nossa Caraca, ele tá caindo até agora lá, ó Tá, mulher Hulk Agora Verde verde Não Ele descobriu o nosso plano Não Acabou com ele Acabou com ele Vamos jogar todos pra baixo aqui Vamos jogar eles pra baixo aqui Não, não, não Toma Isso, acaba com todos Vai Toma você Toma, toma Sonic do mal Joga eles pra baixo Joga eles pra baixo Joga eles pra baixo Toma Toma aí, otário Toma 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 aí, ó Para com isso Minha areia Você acabou Com o meu guião Toma, toma 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 Caraca, isso é muito bom Pronto Isso era meu plano Vou ter que acabar com todos os pilões Porque eu não conseguia E agora eu vou dominar vocês Não Toma Toma, vamos derrubar ele também Vamos derrubar ele Toma, força Caraca, isso foi incrível Esse foi o melhor Que é da minha vida Olha só Olha o apneio Ele tá de pé Filho da Bota aqui Duende É, parece que o plano do Homem-Aranha quase deu certo Ele conseguiu matar todos os vilões Menos o doende verde Mas não conseguiu prendê-los Tá tudo bem Pelo menos todo mundo foi pro ralo Eu espero que vocês tenham curtido Vai deixando seu joinha Se inscreve Até a próxima Tchau Tchau Tchau